Bem, agora eu vou falar com vocês a respeito do acidente vascular cerebral, mais conhecido popularmente como derrame. O derrame, o termo derrame vem porque uma das formas do acidente vascular cerebral é sangramento dentro da cabeça, daí o nome derrame. Mas tem um outro tipo em que não sangra a cabeça, é quando entope uma das artérias da cabeça e aquela área do cérebro fica sem a irrigação, fica sem o sangue e aí aquela área morre, ela deixa de funcionar e a pessoa fica normalmente com um lado paralisado. Quer dizer, quando o derrame é deste lado, a pessoa fica paralisada do outro lado. Quando a hemorragia ou o entupimento de uma artéria é do lado esquerdo, ela paralisa o lado direito e também perde a fala. E aí é pior porque a pessoa, além de não andar direito ou andar assim puxando a perna, o braço, ela deixa de falar e isso leva a um outro problema que é a depressão. A pessoa não conseguindo se comunicar, ela acaba ficando deprimida e aí você tem que tratar o problema do derrame e o problema da depressão. Mas o derrame, a gente não tem muita coisa a fazer depois que a pessoa teve o derrame. Então eu queria falar com vocês do que a pessoa tem que fazer para evitar de ter derrame. Quem já tem uma pessoa na família que tem derrame ou que teve um infarto no coração, precisa realmente tomar um cuidado muito grande, precisa fazer um acompanhamento médico, precisa controlar os fatores de risco. O que são fatores de risco? São aquelas situações que facilitam o aparecimento de um derrame. E quais são eles? A primeira coisa é a hipertensão, é a pressão alta. A pressão alta é uma coisa que às vezes a pessoa não sente nada. E de repente vai ver a pressão está lá 18, 20. Então é uma coisa que precisa tomar cuidado, precisa de vez em quando ir ao médico ou ao posto de saúde para medir a pressão, para ver se está ok. E tem gente que tem pressão alta e não trata direito, porque acha que tomando remédio não pode beber e aí a capa não tomando remédio. Então precisa cuidar da pressão. Outra coisa que facilita o derrame é a diabetes. A diabetes vai acabar levando a pessoa ao derrame se a pessoa não controlar direito. E a diabetes também, às vezes a pessoa tem e não sabe, que às vezes não dá sintoma. Então precisa também procurar o médico para fazer um check-up, para ver a pressão, para ver o coração, para ver o diabetes. Uma coisa terrível, tanto para o infarto como para o derrame e também para câncer de pulmão, é o cigarro. O cigarro é uma coisa terrível. Se você fuma, deixa de fumar. É difícil, é muito difícil, mas é mais difícil você ter um câncer, um derrame, ficar paralisado em uma cama, porque não deixou de fumar. Então era essa a mensagem que eu queria fazer para vocês hoje.